Você já deve ter ouvido falar alguma vez em Mar de Xaraéis, seja nas músicas do Almir Sater ou do Grupo Acaba. Mas você sabe o que significa ou quando surgiu o termo Mar de Xaraéis? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, no momento do conceito, o nosso assunto será Mar de Xaraéis. Esse termo Xaraéis, ele fica mais conhecido, é difundido, na verdade, pelos viajantes e cronistas espanhóis que passavam por aqui e começavam a produzir uma representação cartográfica dessa região. E, de certa forma, quando eles passaram a se referir à região, eles citavam como Xaraéis, em reminiscência aos índios que viviam aqui anteriormente. É interessante perceber que nunca foi dito, de fato, Mar de Xaraéis. Sempre a referência era o território de Xaraéis, mas também começam a aparecer algumas definições de laguna, lago do Xaraéis ou até pântano do Xaraéis. Essa de pântano do Xaraéis ficou mais conhecida pela representação cartográfica produzida pelo Cabeça de Vaca. Dessa mesma forma, quando passou-se a pensar na história da região, a descrição que se fazia era que todo esse território plano, que sazonalmente fica alagado, ele parecia um mar. Muitos cronistas espanhóis utilizaram esse termo, que parece um mar, mas também viajantes portugueses, como o Rolim de Moura, importantíssimo para a história de Mato Grosso, e que fez essa descrição durante a sua primeira viagem até Cuiabá, que, passando pelos rios da região aqui do Pantanal, do oeste de Mato Grosso do Sul, ele fez essa descrição. Parecia um verdadeiro mar. E aí nós começamos a pensar na possibilidade de trabalhar com um mar de Xaraéis. É interessante porque essa questão de mares interiores começa a surgir lá no século XIX, quando os geólogos começam a entender mais sobre os continentes, sobre a movimentação das placas tectônicas. Isso tudo ainda surge, essa questão dos mares interiores, surge ainda no período arqueano, quando os geólogos começam a entender que a África estava junto com a América, naquele movimento conhecido de separação dos continentes. E nesse período todo, já no final do período terciário, acontece, após a separação da África e da América, e da diminuição dos mares interiores, do tamanho, da dimensão dos mares interiores, ao surgimento da cadeia montanhosa dos Andes, que é uma cadeia montanhosa relativamente recente. Essa cadeia montanhosa faz com que o que era para ser um mar interior, que era o mar platino, chamado assim pelos geólogos, ele vai diminuir de tamanho, porque a sobreposição de uma camada sobre a outra, vai fazer com que essa vazão de água, ela diminua. E aí surge essa questão dos mares interiores, que corrobora para a compreensão de uma existência de mar de Xaraéis. O termo Xaraéis, seja laguna, lago ou pântano, ele vai desaparecer durante o século XVIII, justamente porque os portugueses, ávidos em tomar posse desse território todo, que é o atual Pantanal, e que era conhecido como Xaraéis pelos espanhóis, vão mudar a toponímia. Vai desaparecer o termo Xaraéis, o território de Xaraéis, e vai ser usado justamente o termo Pantanal de Mato Grosso, justamente porque os portugueses precisavam confirmar a sua posse. Então, há uma mudança significativa no imaginário dessa região, do que seria essa região. E aí, então, após a posse portuguesa, efetivada pelo Tratado de Madri, mas já conquistada anteriormente, com a criação da Capitania de Mato Grosso, ou das vilas de Cuiabá, Vila Bela, e até mesmo da fundação de algumas localidades, como a própria Corumbá, no finalzinho do século XVIII, depois de muito tempo, volta a ser lembrada essa região como a antiga região do Xaraéis. E aí o que acontece? A junção do conhecimento científico e do conhecimento antigo da região, que vai juntar o mar com o Xaraéis e vai fundir e criar novamente o termo Mar de Xaraéis. É interessante perceber que essa referência de mar, ou território alagado, ou grande mar alagado, ela surge inicialmente com Monteiro Lobato, em 1936, durante a campanha do petróleo. E também é interessante porque ele usa uma justificativa científica, já que ele se fundamenta nos aspectos geológicos, geográficos, e também na sua observação. Por quê? Apesar de ser uma grande concentração de água, aqui no Pantanal também verificamos que há muitas lagoas, existem muitas lagoas, perdão, de água salobra, e muitas reservas de sal, que é bom para o gado, a gente sabe disso, mas ele usa esse argumento para justificar que aqui, associado ao contexto geológico, já foi um grande mar. E aí ele conecta o conhecimento científico, geográfico, geológico, à suposição que aqui seria um verdadeiro mar, um antigo mar. Aí surge o termo Mar de Xaraéis a partir da década de 30. Nesse contexto de importância, de relativa compreensão de um mar, não mais um mar, como foi descrito o Mar de Xaraéis, mas um mar de informações é que eu estou aqui hoje no bairro da Cacimba da Saúde, no município de Corumbá, bem no ecoparque da Cacimba da Saúde, para entender a importância desse lugar, justamente porque nessa região aqui foi descoberto um fóssil de um organismo chamado Corumbela Werneck. Quem descobriu foi o estudioso Mário César Leite, no ano de 1982. Um bichinho que pode parecer não muito importante, mas ele é um quinidário, uma espécie de quinidário que existiu há 543 milhões de anos, um organismo multicelular e contava com uma forma de um tipo de um esqueleto. Ele é super importante porque ele é o único no planeta, só existe aqui na América e esse fóssil foi encontrado somente aqui em Corumbá, no Pantanal. E nesse contexto, ele ajuda a compreender a evolução da vida no planeta. Como é que nós chegamos aonde estamos hoje? Através do estudo desses fósseis. Então, conhecida a importância dessa região, a importância ecológica, biológica, geológica e histórica, a Unesco vai declarar toda essa grande área que hoje nós chamamos de Pantanal e que anteriormente passou a se chamar de Mar de Charaes, como de relativa importância para a humanidade. Importância histórica, cultural, biológica, geológica, tudo isso, e declarada como um patrimônio a ser preservado, justamente porque ela é de grande relevância e grande interesse científico, cultural e nesse sentido, toda essa região que vai desde Corumbá até Bela Vista, no sul do estado, passando ainda por Bonito, pela Serra da Bodoquena, vai ser estudada, preservada e compreendida no âmbito da evolução da humanidade, da humanidade não, da vida, né, até os dias de hoje. E nesse contexto todo, isso enriquece muito mais a nossa região, os estudos sobre as comunidades humanas que aqui viviam, as comunidades pretéritas, né, de seres vivos, como eu disse antes a Corumbela, mas também valoriza a questão cultural, patrimonial da região. Então isso é muito importante para que a gente tenha um contexto muito amplo de compreensão do que foi esse antigo Mar de Charaes, né, se é uma conjectura de ideias que foram criadas, né, para se criar uma nova denominação? Talvez, mas o importante é que hoje nós reconhecemos o quanto essa localidade, ela tem importância para nós, hoje em dia, compreendermos a nossa trajetória enquanto seres humanos. Bom, chegamos ao fim de mais um momento do conceito, eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação Mar de Charaes, por mais que ela não seja somente histórica, né, ela tem sim um embasamento histórico, científico, para a conclusão do termo Mar de Charaes, e se você gostou, deixa o seu like, o seu joinha no Instagram, no YouTube, se você acha que essa, que esse vídeo foi importante para você, compartilhe com um amigo, com um colega, professor, familiar, alguém que mora no Pantanal, alguém que já usou esse termo que você conheça, né, só para você também ter argumentos para discutir, porque é assim que se aprende, então, se você acha que vale a pena também, salva essa publicação para ver depois, para estudar mais um pouquinho, compreender os aspectos biológicos, geológicos, históricos e culturais, então, eu gosto demais de falar sobre esse tema, e eu espero que vocês também tenham gostado de conversar comigo, apesar de eu estar falando sozinho, acho que isso é muito válido nesse momento, certo? Então, muito obrigado, semana que vem vamos voltar com um novo vídeo, e eu vou deixar vocês com essa vista aqui maravilhosa do Rio Paraguai, beleza? Valeu gente, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.